Então, mas olha, quanto ao Lula e Bolsonaro, por exemplo, vamos dizer, eu sei que a gente ainda não tem todos os dados, não sei o que, mas vamos dizer que venha Lula e Bolsonaro no segundo turno. Cara, eu já vi que não rolou o bagulho dado investimento na educação que eu queria, tá ligado? Mas se você fez esse negócio, que são feitas... Não, mas aí pode não ser exatamente, você tem todos os dados sobre as gestões Lula no investimento na educação aqui pra gente... Não tenho todos os dados. Então, mas aí a gente precisaria deles, é o que eu tô falando, cara. Mas você quer ver que legal esse negócio da educação no Brasil? Porque será, pode não ser o avanço que você quis. O Igor... Mas a gente é um dos piores países no mundo, né? O Igor, mas você vê esse negócio da educação... Cara, mas se você sai de muito de trás... Mas você tá contentado com pouco, na minha opinião. Mas Monarque, você não sabe o quanto é pouco, o quantos porcento evoluiu, você não sabe ou a gente tem o dado ou a gente tá falando achismo. O mundo inteiro evoluiu. Você não tem o dado, cara. Não, eu sei que o mundo inteiro evoluiu. É, o data foda-se aqui. Mas eu só posso conversar se eu tiver munido de dados e estatísticas, tô falando só uma conversa. É o ideal. Não, mas aí eu teria que ser um especialista, entendeu? Não, não, é só pegar e... Porque senão a gente fala vazio. Você quer ver uma parada que o Igor falou? Eu acho que... Quer ver uma parada do Igor? Ah, mas eu acho que o isqueiro rosa, enfim, causa mais prejuízo à saúde. Tá bom. Então, não vale de nada. Mas você não tem um borgo mesmo, não tem nada pra falar sobre isso. Jogar palavras... Mas se você não tem o dado, você não tem nada. Você tá falando, não evoluiu. A sua vivência, a sua experiência não vale de nada? Monarque, qual a diferença da evolução nos índices de educação no Brasil de 2005 a 2013? Fala aí. Sei lá. E daí? Então pronto, a gente não sabe, não dá pra falar. Mas eu posso falar que a educação no Brasil é uma merda? Pode. Que ela não... Eu acho que pode. Pode falar que ela é uma merda. Mas não pode falar que ela não evoluiu se a gente não tem o dado de que ela não evoluiu. Eu sei que ela evoluiu, porque... Mas você pode falar... Se você tiver o dado, você pode falar que ela evoluiu pouco. Tudo que você pode falar, você pode falar tudo. Mas aí você pode estar falando uma mentira, por exemplo, se você não tiver o dado. Não, mas ó, por exemplo. Se eu tenho a percepção que a educação no Brasil é uma merda. Tá. Comparado ao mundo. Tá bom. Eu posso ter a percepção que a gente poderia ter evoluído mais. Não posso? Mas é que é um argumento muito raso. Porque assim, se eu tenho a percepção... Se todo mundo evoluiu numa progressão. Qual é a progressão que todo mundo evoluiu? Ué, vai ver Singapura, por exemplo. Não, qual é a progressão? É, a gente sabe que países como Singapura... Qual é a progressão? Mas isso é muito chato, por não poder conversar, falar sobre o que eu penso... Mas você pode. Porque eu tenho que ter os números e estatísticas, senão eu posso falar o que eu penso. Mas eu não posso falar... Eu posso perguntar qual é a progressão? Eu vou falar que eu não sei. Então pronto, aí acho que acabou. Mas eu não vou continuar. Aí eu não posso falar o que eu penso. Não, pode. Se eu não sei a estatística. Não, tá bom, pode. Não, eu tô não deixando você falar. Não, eu sei. Quando eu falo o que eu penso, qual é os dados específicos? Mas é que é assim... Então pronto, o que você pensa está inválido. Eu não vou nem contemplar a sua opinião. Vamos tentar. Vamos ver se eu consigo um outro exemplo. O seu cabelo... Não, é que tipo... Não, eu entendo, eu entendo. É que é muito ruim a gente não poder conversar sobre as coisas, por causa que a gente não tem um livro de estatística. Mas sabe o que eu acho um absurdo, Monarque? Eu acho um absurdo que você não tenha engordado durante a pandemia. Eu engordei. Não, mas eu acho que você não engordou. Tá, mas eu engordei. Não, mas a minha opinião é que é um absurdo que você não tenha engordado durante a pandemia. Mas se você ver um vídeo... Mas é que... Então a gente está baseando a sua opinião. A minha base... Aê, você quer que eu me baseie o quê? Num dado da realidade, Monarque? É isso que eu estou tentando te falar. Não é um dado da realidade que a educação no Brasil é uma merda? Não é um dado da realidade que Singapura tinha uma educação de merda? Acho que eu já fiz meu ponto, mas acho que entendeu. Mas não fez esse seu ponto, entendeu? É isso que você está falando. Eu não tenho a estatística que você pediu. Eu tenho algumas estatísticas. Não, mas o que eu estou falando é que você não tem a estatística. Tudo bem, eu estou falando que eu legitimo o seu descontentamento. Ele é legítimo. Eu também fico descontente com o estado da educação no Brasil. Mas a gente precisa discutir partindo da realidade. Se eu falar que você não engordou no ano, eu posso falar. Eu posso falar o que eu quiser. Quem tem boca fala o que quer. Agora, se isso tem lastro na realidade ou não, a gente vai precisar dos dados da realidade. Mas eu dei alguns dados da realidade, não dei? Ai, não é. Vou falar outra parada, então, para a gente... Vou girar a roda. Que não precise de pesquisa. A parada da educação que você falou, que, enfim, não dá voto, que o resultado é muito longo. E eu tenho uma parada que eu fico muito em dúvida se o fim da reeleição não poderia ser algo positivo. Eu adoro essa ideia. Talvez joga para cinco anos o mandato. O próprio Fernando Henrique Cardoso, que defendeu a reeleição, voltou atrás da ideia, né? Não tem um incentivo, né? É, o cara, não. Vou fazer algo que vai me dar voto porque eu quero me reeleger. Então, você não vai mais se reeleger. Isso foi uma parada que eu conversei com o Haddad, que é a percepção que eu tenho, tirada do meu cu, viu, Gabi? Data cu. É, data cu. É o que a gente tem aqui para oferecer, tá ligado? É o seguinte, eu sinto que os caras que têm mais culhão para fazer medidas impopulares são os caras que são os vice-presidentes que assumem. Itamar, Temer, é a impressão que eu tenho. Tá, bota essa porra aí que eu sou do PMDB, irmão. Eu não vou me candidatar a presidente. Eu não vou me eleger de qualquer jeito. Não, dá muito trabalho, né? É, já não sou popular. Não, eu sou mais que ficar aqui sugando sangue aqui, tá ligado? Eu subo sangue aqui, mas eu acredito que esse aqui é o melhor caminho. de você usar o exemplo do Temer para falar em sugar sangue, hein, cara? É, foi calcular. Me dá uma aguinha. Mas é uma pessoa, tipo, o vice-Temer... Eu tô maluco? Não, não, você tá super... Não, você tá totalmente certo. Ele era tão desacreditado e todo mundo, quando ele entrou no poder, fala, você não vai fazer merda, hein? Porque ninguém dava credibilidade para o Temer. Mas, ó, posso fazer o advogado diabo? E aquela parada do cara não ser popular e não vai se reeleger mesmo? Sim, mas aí você tem esse argumento pró. Aí você teria um argumento contra, que é continuidade de política pública. Que é um problema. Exato. Então, mas é isso que eu falo. Numa boa, então tá certo. É verdade. Teria esse pró, você tem mais coragem, porque você não pode fazer uma política eleitoreira. Mas, ao mesmo tempo, como é que você dá continuidade à política pública? Porque você pode não querer se reeleger, mas você pode querer reeleger um sucessor. Mas não é um... E aí você vai querer trabalhar com popularidade de qualquer jeito. É muito escroto esse lance do... Eu tenho, pelo menos, o sentimento, de novo, de um cara que, por exemplo... Ah, eu sou Bolsonaro e eu tô substituindo o PT. Então, porra, desfaz isso aqui. Ou então, para essa porra aqui. Vamos fazer esse aqui. Muda o nome, muda o nome. Muda o nome. Aí, daqui a pouco, entra o outro cara. Entra o Lula. Aí o Lula, porra aí, caralho. Essa porra não. Vamos fazer essa porra aqui. Talvez isso seja menos gritante na presidência. Ou talvez ocorra menos na presidência. Acho que acontece também. Sabe o que seria legal para isso? A gente despersonalizar o debate. No Brasil, o debate político é muito personalizado. Figuras. Mas será que isso é um salvador? A gente sempre está aqui buscando. E a gente precisa começar a debater projeto. E isso você gostaria. Ah, caralho. Então, o que te incomoda, me parece, é que você percebe que a gente está preso em figuras. Não só isso, mas o que me incomoda... As mesmas figuras. Não, também concordo. Mas aí, se a gente começasse a debater projeto, talvez a gente conseguisse avançar. Porque, veja só, ganhou um cara. Ganhou o Monarca. Monarca foi lá. Quatro anos de governo. Fez uns projetos lá. Aí o Igor era oposição. Depois o Igor ganha. Pô, mas esse projeto do Monarca era bom. Daí a gente mantém. Quando a gente discute projeto tranquilo e dedicado, a gente vai começar a encontrar consensos a partir desses projetos. Mas quando eu falo de interdição de debate, é porque hoje em dia tem temas que você não pode nem entrar. Não, porque o cara defendeu. Acabou. Não pode nunca mais. Ninguém fala. Quem fala disso aí, quem for favor de oposição é fascista. É. Então, eu não acredito nisso. Eu acho que a gente tem que poder debater projeto. Quanto mais projeto a gente debater, menos necessidade, menos incentivo um político vai ter para pegar um negócio e mudar de nome. Ou mudar uma coisa que estava funcionando só para não dar o mérito para o antecessor. Então é isso. Discutir projeto. Sim. E tem uma coisa que você falou que a gente, que o brasileiro tem aquela... Depositar as esperanças no Salvador da Pátria. E tem uma outra coisa que o brasileiro faz também. E aí que vem essa minha crítica ao Estado. E esse derrotismo que você vê. Essa falta de proposta, mas um pensamento pessimista que não leva a lugar nenhum. Eu entendo essa lógica. Mas tem uma coisa do brasileiro que ele acha que é o Estado que vai resolver os problemas dele. E é por isso que eu gosto de falar essas coisas, entendeu? Porque é muito melhor o cara ter a noção que, enquanto... Se ele ficar esperando que as mudanças... Aí eu vou concordar com você em tudo. Porque por mais que o Estado tenha obrigações, e por mais que ele devesse prestar um serviço de muito mais qualidade do que ele presta, porque o governo deve ser isso, um prestador de serviços de qualidade, a partir do dinheiro arrecadado... Para mim, ele não presta nenhum serviço. Para mim, pessoalmente. Só desse serviço. Ele deveria, no mundo ideal. Na prática, os dados da realidade nos mostram que os serviços não são prestados. Então essa sua sensação é correta e legítima. Não adianta a gente ficar esperando. E é justamente o que eu falo. Você tem, de um lado, uma esperança sem fundamentação, sem justificativa, e de outro, um derrotismo que também não ajuda. No fim das contas, a gente está falando a mesma coisa. A gente está falando, enquanto você não tiver o Estado para te ajudar, toma as rédeas da sua própria vida, constrói a tua existência no melhor que você puder, e se organiza para que você consiga fazer pressão, para que finalmente, um dia, o Estado possa prestar o serviço de qualidade que ele tem que te prestar. A gente chega no mesmo lugar. O que eu só estou falando é que o cara que espera, iludido ali, não, ele vai resolver, eu vou esperar. E a pessoa que desiste, em alguma medida, também. Mais ou menos, mais ou menos. Eu acho que, por mais que você tenha esse discurso, você não é um cara que desistiu. Você é um cara que desistiu da política, mas você fez o teu rolê. Foi construir o que você queria, trabalhou. Exatamente, é o meu argumento. E o meu argumento é que esse espírito de construção vá para também a política. Eu entendo que você está desacreditado. E é normal, essas pessoas talvez estejam desacreditadas da vida, saca? É que eu sinto que a gente... É difícil a gente fazer se a gente acha que não vai dar certo. Sim, é que talvez a nossa discursão seja mais fundamental, na verdade. É porque eu não sei se eu acredito que a gente precisa do Estado. Entendeu? Mas para nada? Eu acho que o Estado... Nem para a segurança pública. Não precisava ser um Estado exatamente do jeito que... Pode ser um consórcio de forças, entendeu? Tá. Qualquer dia você me apresenta o seu desenho aí. Talvez um exército mercenário ou talvez uma... O quê? Não, eu perguntei. Talvez um exército mercenário. Que é uma força que vai... Tem que manter a ordem e que vai ganhar por isso. Porque tem que trabalhar de graça. A Arábia Saudita, muitas das guerras que eles fazem, eles contratam exércitos mercenários. O Estado do Unido também. Mas você acha que a Arábia Saudita é um bom modelo? Não, eu acho uma merda. Mas eu estou falando que é uma possibilidade. Não, tá. Mas então... Mas eu nem sugeriria isso. Foi ele que falou do exército mercenário. Eu perguntei porque eles... Sei lá, o exército mercenário, eles meio que podem ser muito insubordinados, né? Então, enfim... É, mas eu acho que talvez a gente tenha uma divergência. Eu acredito que o Estado é necessário. Que a gente tenha algumas áreas que precisam ser controladas pelo Estado. E não acredito que a gente precisa de um Estado gigantesco. Acho que a gente precisa de um Estado o menor possível e um Estado eficiente. Eu não gosto de falar que eu sou do Estado mínimo porque acho que esse é um termo que as pessoas não têm tanto significado no Brasil. Não? Não. Não, porque eu acho que... As pessoas, a maioria, o cara que está vendendo picolé na esquina não sabe nem nada. Não, mas eu acho que é usado só... É um rótulo sem significado. O que eu gosto de dizer é o que eu acho que o Estado tem que ser o menor possível a partir das funções que eu acho que ele deve ter. Então, eu acho que a gente tem que ter um sistema único de saúde. Acho que a gente tem que ter segurança. Acho que a gente tem que ter educação. E muito eficiente. E para isso... Porque a ineficiência do Estado é o pior de tudo. Não, não necessariamente. Acho que o Estado tem um papel de investimento em infraestrutura. O Estado tem um papel de investimento em setores que a gente precisa desenvolver. Então, tem outros papéis do Estado, sim. O Estado tem um papel de ajudar, enfim, o pequeno empresário numa situação como a que a gente vivenciou agora na pandemia. O Estado tem um papel de ajudar as pessoas que não têm condição de subsistência. Tem vários papéis. Então, é bastante coisa que o Estado tem para fazer. E isso vai fazer com que o nosso Estado não seja pequeno. Mas ele tem que ser eficiente. Então, eu falo o menor possível é com tudo que ele tem que fazer que ele faça bem feito. A tua equipe aqui no Flow, você quer que ela seja uma equipe inchada? Não. Não, mas você precisa de equipe. Preciso. Pode te ajudar. Você quer que seja a menor equipe possível e que seja eficiente? Mais eficiente possível. É isso. É o que a gente quer na vida. Então, a questão é, a gente pode chegar à conclusão de que, pô, o Estado não funciona do jeito que a gente quer? Pode. A minha conclusão não é, acaba com o Estado. É, vamos aprimorar. Então, vamos fazer ele funcionar do jeito que a gente quer. É, entrar numa de que vamos acabar com o Estado, nem acho que essa seja a proposta. Talvez essa seja o mundo ideal. É, eu acho que é possível a gente... É a utopia que você... Eu acho que existem outras formas de organização que não são estatal que podem funcionar. O Marcos também achava. O que é? O Marcos também achava. É, não, mas todo mundo que pensa diferente acha que não quer um sistema diferente, né? Obrigado por ter assistido mais esse corte do Flow. Eu queria te dar hoje, agora, nesse exato momento, uma dica suprema. Existe uma carreira aí que tá no hype, que é a programação. São as pessoas que estão mais ganhando dinheiro neste exato momento. Tem mais oportunidade de qualquer outra carreira por metro quadrado. Então, você agora tem a oportunidade de aprender programação na sua casa com a Tribe. Mas você ainda tem uma coisa mais legal ainda. Você não tá com dinheiro, a Tribe tem uma opção onde você começa a estudar. E como lá as primeiras e segundas turmas saíram com todos, com o trabalho, a Tribe faz o seguinte. Você começa lá sem pagar. E aí, quando você conseguir arranjar um emprego, você começa a pagar a mensalidade. Ele tem essa opção. Eles vão, com certeza, te profissionalizar. É claro que você tem que aprender, né? Então, ó, entra no link aqui embaixo, que é bitribe.com.br flow. Participa do processo seletivo dos caras, porque as vagas são limitadas, beleza? Então, corre lá, faz isso agora. Tá aqui, ó. Beijo.